O Papão está na reta final da Libertadores. Não só o Papão, mas o Remo, o Flamengo e todos os times. Hoje nós temos o jogo de volta das oitavas e vamos saber se a gente consegue ou não passar para as quartas. Se a gente passar, é bem provável que a gente pegue ou o Flamengo, ou o Palmeiras, ou ainda o Remo. Sempre vai ter time brasileiro nas quartas e esse confronto a gente já enfrentou. E se a gente conseguir passar, chegamos então na temporada passada, a gente foi eliminado na semifinal para o Flamengo e também na Copa do Brasil esse ano. Aliás, eu vou dizer para vocês, eu quero pegar o Flamengo para superar eles. Partiu então para cima dos caras. Hoje tem muita coisa para acontecer. E é importante lembrar da Bons, né? Obviamente, primeiro link na descrição. Nós temos aí a casa de apostas que mais cresce no Brasil. E vale lembrar que se eu usar esse meu cupom que está aparecendo para vocês, aí vocês vão ganhar 7 dólares por cada das 3 primeiras apostas que vocês fizeram aqui na casa de apostas da Bons. Lembrando que os caras estão patrocinando aqui o Papão. Mas se você usar Bons, aqui você tem todos os campeonatos disponíveis no mundo e você está podendo apostar. Tem odds maravilhosas. Obviamente que todo mundo está de olho na Super Taça do Brasil, que é Palmeiras e São Paulo. Mas nós também estamos dando uma olhada aqui em Corinthians e São Paulo, que está pagando uma odds de 3.05. Será que o São Paulo consegue quebrar o Trabu e derrotar o Corinthians? É isso mesmo. Aqui você pode estar apostando no Corinthians 100 reais, que poderiam virar 305. que você precisa ser maior de 18 anos e só vai usar aquele dinheiro que você não vai usar para fazer coisas importantes. E aí, para você, quem vai vencer? São Paulo ou Corinthians? Bons, primeiro link da descrição. Treino de habilidade do Barleta. Faltam 17 dias. Chute ascendente. E agora, o momento é de a gente enfrentar os clubes. Aqui tem o Inter, tem o Cruzeiro também, tem o Atlético Goianiense. E fiquem espertos, rapaziada, nessa semana começa uma reviravolta. A gente vai ter umas séries novas aqui no canal, que vocês vão curtir demais. Já se preparem. E partiu, então. Ó, 338 mil. A gente simplesmente vai perder um pouquinho mais de dinheiro do que está ali. Estamos no mês seco. Perdeu quatro meses lá. Você lembra, né? 160 mil. Quando bater o mês 8, vai sair mais 160 mil do nosso estádio. E para hoje, nós estamos ali com o Marcos Leonardo na frente. Então, enfim. O Leandro estava lesionado. Agora ele voltou, mas não está tão bem. O Vitão caiu como uma luva aqui. A gente vai colocar o Kaká hoje para jogar também. Foi difícil renovar com o Kaká, hein, cara? Ele não quis aceitar de jeito nenhum. Acho que ele ficou meio chateado, porque ele perdeu ali a posição. E cadê o Wagner Leonardo? Está aqui também, né, Wagner? Vamos lá, sim, desse jeito. Vou com o Pikachu hoje também. E partiu, então, para cima do Internacional para a gente começar esse episódio. Tomara que a gente consiga chegar nas quartas. Vamos aqui a música. Oh, 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 o papão. Oh, 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 o papão. Seja bem-vindo, então, a mais episódio. Vamos lá para cima, então, do Internacional. Tomara que a gente consiga aquela vitória que a gente está vindo aí na elite do campeonato brasileiro. Será que a gente leva esse campeonato, cara? Será, velho? Será, rapaziada? Será que a gente vai levar esse campeonato? Ah, velho, se levar... Tomara que sim, né? Tomara que sim. Se quiser, sim, né, mano? Se quiser, sim, cara. Se quiser, sim. Isso, velho. Vai, Praxedes, mais uma. Cara, que ele ia bater muito mal, velho. A direita do Praxedes não dá, velho. Tem mais curva, tem mais finalização. Ó, ele consegue tirar. Ó, 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 ó. A bola vai indo, vai indo, Pikachu. Esse é o homem que você tem que chamar ali. Martins do Nardo, mais uma vez. Mais uma vez! Êêêêê! O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei deste homem? É este homem que eu tô falando, cara. Marcos Leonardo pra fazer, pra fazer. Cara, pra ficar marcado na história do Papão, este homem, camisa 9, joga demais, cara. Ele joga demais, joga demais. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Anda bola. Pra Chedes. Pikachu. Pikachu. Dois. Tocou. Gustavo de primeira. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Fugiu de dois. Três. Vai bater para o gol. Tá lá. Tá lá. Vamos, Marcos. Vamos. É nóis. É nóis. Marcos Leonardo. Mais um. Mais um. Mais um. Um homem imparável, velho. Que contratação do Papão. Que contratação do Papão. Tocou no homem. Ó. O homem não. Girou. Levou. Bateu. É caixa. É caixa. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Pra fazer a alegria do torcedor do Paissão. E com esse resultado a gente vai mantendo a liderança isolada do brasileiro. E vai ficando cada vez a bola da trave. Cada vez mais próximo aí de jogar mais tranquilo. As quartas de final da Libertadores. 2x0. 2 de Marcos Leonardo. Primeiro resultado pra gente. Ok. Jogamos muito. Ó, esse estádio lindo e maravilhoso. Vamos lá então pra cima do Cruzeirão. Olha aí o Gustavo. Eita, Gustavo. Bom, se a gente venceu o Cruzeiro, a galera vem pedindo nos comentários aí. Mano, a Master League do Cruzeiro. Eu tô pedindo isso aqui faz 60 anos. Ihhhh. Passou. Ele não perde Biel. Isso é bom desse moleque. A frieza do homem. Um vacilo. Logo, corre ali pra trás. Passou por todo mundo. E a gente conseguiu. Deixou o goleiro no chão. Bateu Biel. Tá, grilo com a cara. Pensa, pensa. Estica a bola. Ele tentou. Ele até tentou. Mas acabou errou fácil. Biel tocou no meio. Gustavo dominou. Ele bate com curva. Tentou chegar e se lançou por Marcos Leonardo. Muitas vezes ele tentou ali. Não foi possível. 1 a 0 sobre o Cruzeiro. O jogo foi bem amarrado, hein? Bom, a gente conseguiu fazer o gol logo no começo com o Biel. Num vacilo deles. Que foi suficiente. O Cruzeiro nem se tocou. A gente sabe que a gente ficou amarradaço. Mas mais uma vitória dentro de casa. Partiu então pra cima do Atlético Goianiense. Jogando fora de casa. Décima oitava rodada. Ah, agora lembrando. Mas seria legal, né? Só não pode enfrentar o Remo. O lindo. Que isso. Que isso. Uh! Ia ser um golaço. Ia ser um golaço do Barleta ali. Boa, gelado. Boa. Isso lá em cima. Corre na frente. Vai, 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 vai. Eita, mano. Eu tentei trocar antes de qualquer jeito. Mas o juiz acabou. Eu seguraria mais ali, né? Acabou no passo ruim. E vai pro Fincic pra tentar vencer aqui fora de casa. Mais uma. Toque mi boi. Toque mi boi. Olha que passa. Partiu o Mateuzinho lindo. Bola foi boa. Com o deusinho. Goal! Vamos que vamos! Se até o Rio Alberto tá fazendo gol, é porque a parada tá funcionando. Vale aí, vale. Fala aí, Alhão. Fala aí, meu rei, meu consagrado. Recebeu na frente e partiu. O Mateuzinho tocou pra trás. Olha aí, o Rio Alberto. Ele não foi aí nesse gol. Já tá suave. 1x0 em cima do Guianiense. E... Pô, essa tem curada, não tem que falar, velho. O time tá jogando demais. A gente inspira, tudo assusta os caras, né? Essa chegada do Marcos Leonardo aí, quebrou as estruturas. Vai pra Shades, vai pra Shades, vai pra Shades, vai pra Shades. Meu Deus! Ah, não! Não, não, não. Faltou a curva do Praxedes. Jogou, fez tudo. Tá jogando demais no Papão. 1x0 no Guianiense. Resultado bom pra gente. E bora pro próximo passo aí, né? Agora vem a Libertadores e aí não tem o que fazer mais agora, mano. Vamos lá então. Estão jogando na casa dos caras, 3x0. Eles foram lá e conheceram o Papão. Eles conheceram o Papão. E agora é a hora da gente simplesmente destruir. Ó, vamos jogar com consciência, né, velho? Consciência aqui, né? Nós estamos no 4-3-3 daquele esquema clássico que a gente tá jogando. E é assim que a gente pretende continuar. Porque tem funcionado, né? Na temporada a gente monta um esquema muito bom. Conseguimos contratar os jogadores aí. E que falta, né, cara? Que faz um MRG, né, no time, né? Se a gente tivesse tido o MRG desde o começo, eu acho que teria escolhido melhor. É um cara que dá muito mais... Ele não é um cara tão ofensivo, mas quando ele chega... Ó, tá vendo? Onde ele tá aqui, o Praxedes, ó? Tá vendo? Isso aqui resguarda muito o time, cara. Isso faz muita diferença. Olha o pênalti, olha o pênalti, seu Júlio! É pênalti em cima do Pikachu! Ele mesmo vai bater, tomou, tomou! E a... Não, o Gustavo não, deixa o Pikachu não, mano. Vamos deixar o homem, o homem aqui. Vai lá, Pikachu! Faz esse gol, Pikachu! Faz esse gol! Pra gente simplesmente classificar pras quartas, Pikachu! É dele, é dele, é dele, é dele! E o Pikachu pra fazer o primeiro! Sofreu pênalti. O cara foi muito fã de jogo ali, né? Os caras até não perderam. E o cara ainda faz um pênalti desse, é o homem não perde. Full ataque pros caras, hein? Full ataque! Ai! Olha que boa! Que bola! Full ataque pra eles! O churro tá pra fora! É, fica tranquilo, hein? 4x0! Olha lá o placarzinho de magregado. 4x0! E agora é só jogar com sabedoria, cara. Sabedoria. Ó, já tomando uma. Vai começar a bater também. Deus não aguenta perder o toque de calcunhar. Gustaveira puxou, olha na frente, linda. Ai, forçou muito, Gustavo! A bola muito fechada. 60 minutos separam a gente de chegar às quartas de final, hein? Ah, toma... Mano, tomara, velho. Mais uma bola pra frente. Ai, meu Deus, o toque foi muito curto. Eu queria muito enfrentar um Flamengo ou Remo. Ah, eu queria, velho. Só pela revanche. Só pela revanche. Palmeiras também. Qualquer um aí, velho. Qualquer um time brasileiro. Só pela revanche. Principalmente Flamengo, né, cara? Flamengo tá... Mano, Flamengo, você é louco, velho. Os caras simplesmente destruíram o nosso sonho do bicampeonato da Copa do Brasil. E dali para os brasileiros ano passado. O Pikachu, opa, olha lá, tá vendo? Olha o tapa na cara, mas não foi nada, né? Dentro da área nem nada. Tá bom, o cara tá cansado. Vai, Biel. Vai, Biel. Vai, Biel. Vamos, Biel, vamos, Biel. Quem segura, quem segura, quem segura. Amorita, 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 Amorita. Só da gente estar disputando a elite do campeonato, já estamos na história. Fala a verdade, cara. Fala a verdade. Não, gol de honra dos caras. Gol de honra dos caras. A cara pôr a bola ali. É gol independente. E... 4? Bom, foi 5x1 no agregado, né? 5x1 no agregado, gol independente no finalzinho, no último segundo. Tá lá. Pra eles não saírem sem nenhum gol. Saíram, Biel, main of the match. Chegou a hora. Vamos ver quem que a gente vai pegar nas quartas de final. Deu logo a sorteio, né? Vamos ver quem passou aí. Palmeiras passou pelo Alianza Lima. Deportivo Cari também passou. Nós tivemos a RDU que passou também. Boca Juniors 2x0. Flamengo 2x0. Fluminense 8x4. E o Remo 4x2 no River Plate. Isso quer dizer que os times brasileiros avançaram pra próxima fase. Contando com a gente. E provavelmente agora duelos brasileiros vão ocorrer. Será que a gente pega o Flamengo, Fluminense, Remo ou Palmeiras? É bem possível. Vamos aguardar. Contra eles. Flamengo novamente. Gabigol, Pedro e companhia. Bom, lembrando que a gente, infelizmente, né? A gente acabou saqueando as duas derrotas e iluminações pré-equipe do Flamengo. E pode ser até indilusivo que a gente enfrente eles agora nas quartas de final. Vamos aguardar os sorteios, né? Eu tô bem ansioso pra esse sorteio aí. Já pensou a gente pega um Flamengo? Ou até um Remo, cara. Vamos lá, bola na frente. E vamos ver. Já vamos testando aqui o nosso time contra esse Flamengo. O nosso time melhorou bastante, né? Se bem que a gente perdeu pro Flamengo essa temporada. Então, com esse time aqui, né? A gente acabou sofrendo a derrota. Então, tá no mesmo nível. A gente tem que melhorar. Vai. Vai, Leandro. Vai, Leandro. Girou. A bola batida desviada. Vai, vai, vai. Lindo posse com o fio. Foi meu. Foi meu. O goleiro saiu. Eu falei do copo de cavadinha, mano. Eu falei. Praxedes cansado. Vamos de Moscardo. Se bem que eu acho que eu vou ser um pouco mais ofensivo, hein? Eu vou de Otero ali. Vou... Mas, vou ter que tirar também... Vou fazer o seguinte. Inverte a outra daqui aqui. Opa. Praxedes lá. 85 praxedes, hein? O Bial cansou, mano. Vou colocar o Marcos Sonar jogando do lado ali, ó. Porque se bem que a gente colocar... Vou colocar o Wesley no lugar do Leandro. Vou fazer o seguinte. Vamos pra cima, velho. Vou colocar o Yuri Alberto ali na frente. A Claudinho vai sair porque já cansou também. A gente vai de Marcos Leonardo. É isso aí. Tanta direita pro Marcos aí. Vamos pra cima. Faz falta aí já. Isso. Já faz falta aí pros caras entrarem. E vamos. Vamos pra cima desse Flamengo aí, cara. Focou na frente. Embaixo. Olha pra... Vai, Marcão. Acabou de entrar o moleque. Papazê! O ataque vem como? A espelha resolve. Puta, Marcos Leonardo. A bola vai sobrar. Que bola. Vamos, Yuri. Dá a bicicleta, velho. É impossível, Yuri. Que bola do Leandro, cara. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero a decisão contra o Flamengo. Eu quero. Aí, ó. Jogando melhor. Jogando melhor. Dá pra ter vencido. Esse era o gol, velho. Esse era o gol. E isso, mano. 7 chutes por gol, velho. O Flamengo não jogou, mano. Inacreditável. Matou o espunha. O goleiro dele, 7.2. Pô, que erros, velho. Olha, os caras estão chegando, hein, mano. Já foi assim, só foi maior, hein. Mas beleza. Só empatinho ali. Vamos lá. Bom, sorteio das quartas foram feitos. O Boca Juniors pega o Deportivo Cali. O Fluminense pega o Flamengo. Paysandu pega o Palmeiras. Ai, 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 ai. E o Remo pega a LDU. Estão preparados? É agora, velho. É agora que o bicho vai pegar. Paysandu e Palmeiras nas quartas de final. Vai ser muito difícil passar, velho. A gente tem que jogar muito, velho. Na boa, vai ter que jogar muito, velho. A gente jogou com o Flamengo. Agora a gente viu que jogamos bem, mas é difícil. E o Remo vai ter que jogar muito pra passar por ele, velho, velho. Cara, você pensou se caminha pra uma final Paysandu e Remo, velho? Meu Deus do céu. Estou pensando aqui. A minha cabeça está explodindo, cara. Já pensou? Pai amado. Se inscreve no canal, senta o dedo no like. Vejo vocês no próximo episódio. Um forte abraço. Life is good.